Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes classe A E hoje, como vocês estão vendo, minha linguagem Minha comunicação visual, Hilux Expedition, boné da Hilux Obviamente vamos falar um vídeo de Hilux, moçada Mais uma vez trocando o óleo do câmbio automático Mas eu gosto desse serviço, moçada Eu gosto, moçada Vamos lá ver? Então vamos Flashneck garrado na orelha Alguém vai dizer assim Netão, de novo óleo do câmbio Sim, moçada, de novo óleo do câmbio É muito legal trocar o óleo do câmbio automático É muito legal Eu gosto do serviço Eu gosto do vídeo Eu gosto de ver o antes e o depois dos imãs Eu gosto de ver o óleo sendo limpo Lá na bica, moçada Beleza, moçada? Então vamos lá E assim, moçada Isso é pra quebrar essa cultura, moçada Tem um senhor aí, no canal aí O senhor já devia estar aposentado Eu realmente não sei o que ele pensa Ele falou que o óleo do câmbio anda um milhão de quilômetros Vamos ver então esse óleo aqui Vamos lá ver Vamos lá ver Moçada Inclusive, ele disse que óleo de câmbio não se troca De câmbio automático De câmbio manual De câmbio manual não se troca Quando o mecânico fala que vai trocar Ele diz que é picaretagem Ele sempre gosta de usar o termo picaretagem Olha, eu tinha um cara Que ele chamava os outros De um apelido De baixo calão E tanto ele chamar os outros Desse apelido Ele se transformou nesse apelido O apelido dele se transformou nisso Vamos chamar ele aqui Pra vocês terem uma ideia de Não, não vou falar nada não Pica-pau Ô, pica-pau, pica-pau Ele virou o pica-pau Então esse senhor de tanto falar picaretagem Vai acabar pegando o dele, né? Mas vamos lá Vou mostrar aqui, moçada O Flash Neg Hilux 2000 e... Pela frente dela aqui, moçada Deixa eu ver a frente Olha lá 2009, 10, por aí Essa frente de 2000 e... E oito a 2011 Tá mesmo? Aí ele, moçada Flash Neg O Macho Man do Águia 4x4 Moçada, ele vai remover o cartetá Com o cartetá original, Alex? A cola? Tá Moçada, a cola tá... É, realmente, moçada Olha a cola novinha É, novinha não Rosinha 300 mil Moçada Moçada, câmbio trocado com 300 mil Moçada Netão Não vai... Você é doido? Falei, não, moçada Vamos trocar aqui Vamos ver como é que tá Olha aí, moçada O óleo Flash Neg Já deixou escorrer, né? A primeira mandada Ele já deixou escorrer E agora ele vai tirar aqui, ó O cartetá fora Olha o capristeiro, moçada Colocou a vasilha embaixo, né? Pra aumentar a área de... De coleta do óleo Olha que beleza, moçada Que beleza A gente vai tirar aqui o cárter Faltando um parafusinho ali Certo? Sabe que isso é um serviço técnico Altamente técnico Do nosso Flash Neg Menino de ouro Isso é o menino de ouro da águia, moçada É, moçada Esse cárter aí A 300 mil quilômetros aí Ele tá engarranchado aí, ó Opa Aluiu, aluiu Aluiu, Flash Neg Cuidado de soltar aqui na frente Pra ele bater na cabeça aí Olha lá Tava preso lá na vareta, moçada Olha aí, moçada Olha, olha Vamos acompanhar o Flash Neg aqui Como eu sempre falo, moçada Olha a quantidade de óleo Que fica em cima do cara Olha aí Nossa Preto Preto, preto Moçada O cheiro de queimado Olha a altura daquele imã ali, moçada Olha a altura desse imã Olha quase... Moçada Vê esses canais de Youtube De senhores aí Esses Jurássicos Que não trocam Olha, moçada 300 mil quilômetros Daqui a pouco chega o ex dela A gente vai ver certinho a quilometragem Moçada, eu queria pegar de lado aqui, ó Deixa eu ver se eu queria pegar de lado De lá pra cá Olha a altura daquele imã ali, moçada Deixa eu ver aqui Aqui, ó Olha a altura desse imã Olha a altura Sujeira Tá vendo aí? Olha aí, moçada A altura De sujeira desse imã De malha Olha o outro Olha o outro, moçada Perceba que tem uns pedaços maiores, moçada Tá vendo aqui? Tem uns pedaços maiores, ó Nesse canto aqui, ó Olha a limalha maior aqui, ó Tá aí, você viu? Tem uns pedaços... Aquele imã De pegar as coisas Tem aí? Você tem um daqueles imã De pegar as coisas De longo alcance? Aqui, moçada Vamos pegar essa imã De longo alcance Aqui, ó Vamos pegar um pouco de Limalha aqui Pra gente ver, ó Ó Olha lá Tá vendo? Olha lá, moçada A quantidade de limalha, ó Olha aqui, moçada Pedaços grandes de ferro Na limalha Olha aí Vamos ver no outro Deixa eu limpar aqui Ó Olha a remoção do frio Aqui, moçada Ali, ó Olha a quantidade de óleo Que tá dentro do filtro Moçada, é um óleo Mal cheiroso, hein Mal cheiroso Aquele cheiro de queimado, moçada Olha aí Vamos ver o outro aqui, moçada Esse outro aqui também Tá muito alto Vamos pegar um pouco De malha lá, ó Ó Ó Olha que aquele malha Gente Moçada do BDA Olha só sujeira aí Olha a altura, moçada Olha a altura lá Que tá em volta do imã Olha só a altura de malha Olha a quantidade de malha Maior, de maiores, ó Na tela aí, ó Olha É, moçada do BDA É, moçada do BDA Vamos tirar aqui agora com a mão, ó Impressionante, moçada Olha só a sujeira Aí, moçada Toda vez que você troca o óleo E você não tira o cárter Como eu vejo em vídeos aí, moçada Se você não tirando o cárter Não adianta Você tira Se você não tira o cárter Olha a sujeira Moçada Se você troca o óleo do câmbio Sem tirar o cárter Beleza Vai ter um momento Que o óleo vai ser limpo lá Verdade Verdade Só que esse óleo ser limpo Quando ele começar a andar com o carro normalmente Ele vai ter contato com essa limalha Presa nos ímãs E aí, meu amigo Esse óleo Vai se deteriorar Muito mais rapidamente Do que um óleo Quando você limpa o ímã Faz o protocolo águia Beleza Eu não canso de mostrar Troca de óleo de câmbio automático, moçada Eu não me canso Eu acho que é um serviço Que eu tenho que ser divulgado Porque as pessoas estão perdendo Câmbio automático Estão tendo problemas com câmbio automático Só pela falta de não Só por falta de troca E aí, fica essa A gente tem que ouvir o Zeba falando Que a limalha Faz o câmbio não patinar Tem que ouvir jornalista falando Que não troca Tem que ouvir Usuário de Facebook É... Eu comentei um dia Num grupo lá No Facebook Moçada Que a troca de óleo de câmbio automático É... Faz o carro economizar Aí o Zeba O Zeba Tava debatendo comigo Tava dizendo assim Ah, então quer dizer que meu carro vai gastando Eu troco óleo do câmbio Ha, ha, ha Só que eu não disse isso, moçada Eu acho que eu não fui claro Porque quando você está Escrevendo Você não consegue colocar A intuação de voz Que você tem em mente Certo? Então A comunicação escrita Tem que ser muito clara Porque as pessoas Não sabem exatamente O que você está pensando E o sentimento seu Naquele momento Mas eu quis dizer o seguinte Que quando o carro Ele volta A ter o consumo original Não que ele fique econômico Com o óleo do câmbio O que algumas pessoas Alguns clientes relataram É que o carro melhorou A média Mas melhorou No sentido que voltou A ser como era antes Não que a média Melhorou com o carro de novo Não é isso É que este óleo Tão sujo assim O câmbio fica Trabalhando tão Sobrecarregado Que consome mais energia Do motor Quando você faz A troca do fluido Do câmbio automático Ele trabalha mais livre Automaticamente Consume menos energia Do motor E isso gera Economia de combustível Voltando ao consumo Original de fábrica Entendeu Zeba? Não Então moçada É isso aí Vamos acompanhar mais Essa troca aqui De óleo do câmbio automático Moçada 300 mil quilômetros Daqui a pouco A gente vai conferir Certinho O KM Como vocês conhecem O nosso protocolo O flash neg Já removeu o filtro A gente deixa pingando Moçada O curvo de válvula Pingando O flash neg Está dando aquela lixada Moçada Isso que é um Capricho Moçada Lixa desse lado Aqui Fazendo bem Vê sua mão Lixando Já lixou aqui Moçada Dá uma marca Ali Mas vai lixar de novo Mostra a sua mão Desenquivo Pessoal Flash neg Bota aqui Meu filho Lixa desse lá Aí Olha a mão dele Lixando Moçada Isso é um menino de ouro Moçada Vai ser feito Vai ser feito O flash neg Está limpando ali O alojamento Da junta Que é essa junta Que a gente vai fazer Nova de silicone Lavar os imãs Lavar o card Trocar o filtro Beleza moçada BDA Toyota Hilux Virei o ano Daqui a pouco Fazendo troca Do óleo do câmbio Automático No protocolo Águia Moçada Moçada Flash neg Vem mostrar pra mim Aqui Que estava limpando o imã Olha o pedaço Dessa limalha aqui Vou pegar da mão dele Olha aqui Moçada Olha o tamanho Dessa limalha Netão E agora Netão Pois é Moçada Isso aqui é o seguinte Demorou muito A trocar o óleo E esse câmbio Deve ter feito Muita força Na vida dele Olha o tamanho Dessa limalha Netão Não dá problema Falei moçada Eu falo pro cliente Ó Você quer revisar o câmbio Ou você quer trocar o óleo Não Vamos trocar o óleo Beleza Geralmente Na maioria das vezes Não Na verdade moçada Eu nunca tive problema Com o câmbio de Hilux Viu Câmbio de Hilux Nunca tive problema Por mais sujo que estivesse Nunca tive problema Esse aqui Que eu tenho de memória Aqui moçada É o mais alto É um dos mais altos Ó Aqui ó Demalha aqui ó Vou até jogar no lixo Moçada Sabe por quê? Isso aqui pode furar a mão De alguém É isso aí Pronto Jogar no lixo É isso aí E vou resumir Com duas palavras Parabéns Aí moçada Do BDA Carter Da Hilux Tá limpo Aqui na bancada Certo? Já passou pela A sepsia do Fresh Neg Foi higienizado Certo? Aqui a parte de fora E aqui a parte de dentro Moçada Olha como é que fica Moçada Que beleza Moçada Toda aquela limalha Que vocês viram nos ímã Moçada Tá aqui ó Limpinho Tá vendo? Os três ímãs aqui Montadinho Limpinho Moçada Olha só que beleza Moçada Toda aquela sujeira Que tava aqui Fazia tempo Que eu não vi uma limalha De partículas Tão grandes E pesadas Moçada Verdadeiras Ferpas De aço Saindo aqui No Presas no No cárter Beleza? Então aqui ó A limpeza tá pronta E aí o O Tá tudo certo Chegou a mensagem Do WhatsApp Perdi a concentração A limpeza pronta E claro Moçada O protocolo águia Qual que é agora? A gente vai Pintar aqui Moçada Então vou deixar Pra vocês verem Ó Depois de removido O cárter E limpo Ele fica dessa maneira Agora A gente vai Pintar o cárter Pra voltar pro carro Moçada Aquele protocolo águia Do algo a mais Sabe o algo a mais Do protocolo águia Então É esse aí ó Então Bicada No light Hilux Incrivelmente Preta Fazendo revisão De troca do óleo Do câmbio Moçada Olha aí Filtro novo No lugar Tchan Tchan Tá ali o filtro velho Ali na caixa Já Moçada Do BDA Filtro novo E Olha aqui Moçada Tem 300 mil quilômetros Mas eu acredito Que os imãs Sim Tenham 300 mil quilômetros Talvez Nesse período dela Ela fez uma troca Pelo Zeba E trocou sem tirar E trocou sem tirar o imã Beleza Mas o carro Tá com 300 mil Mas o óleo Independente de qualquer coisa Mais de 100 mil quilômetros Esse óleo Deveria ter Muito queimado Os imãs Sobrecarregados Saturados De limalha E O filtro Muito sujo Beleza moçada Então agora Filtro novo Protocolo Águia Sendo aplicado Nessa Hilux 300 mil quilômetros Se alguém me perguntar Nos comentários Apesar desse carro Eu vou ter certeza Que esse alguém Não assistiu o vídeo Eu repeti algumas vezes Já né Essa Hilux Tem 300 mil quilômetros Beleza Moçada Eu gostei Dessa Dessa porção nova Da oficina O nome ficou legal A bandeira Do Estados Unidos Do Brasil Né Estados Unidos Nada Estado do Brasil Símbolo Toyota Nossa rampa De alinhamento Ficou show né Ampliação Que é a parte Ampliada A oficina Isso aí Aí moçada Do BDA Carter Pintado Sendo montado De volta No câmbio Moçada Protocolo Águia De troca De óleo De câmbio Moçada Flash neg No comando Do ataque Moçada O menino De ouro Caprichoso De pilares Né Flash neg Vai aí Moçada Eles Aqui Eles Garra na orelha Esses meninos Garra tudo Na orelha Moçada E morde Morde no nariz E faz o serviço Moçada Muito bem Senhoras e senhores Flash neg Tá fazendo agora O abastecimento Do óleo Do câmbio automático Moçada Nessa Hilux Que possui Vareta É bem mais fácil Vamos dizer assim Você coloca Pela vareta Tá Você coloca Aqui no buraco Da vareta Netão E na caminhonete Não tem vareta Segredo industrial Moçada Segredo industrial Olha aí Flash neg Garrado na orelha Você abastece O óleo ali Nossa Já graduada Moçada É de uns Dois litros Né Alex Você coloca Quatro agora É isso Já colocou Dois Mais dois Agora Então tá Moçada Já colocou Dois E agora Já tô colocando Mais dois Então o total De quatro Aí começa A diálise Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Aproveitando O Ensejo O momento Eu vou mostrar O primeiro óleo Que sai Certo Pra não ficar Muito longo O vídeo Até mesmo Não vou mostrar Vou mostrar Esse primeiro óleo E quando tiver Pronta a diálise Eu mostro O segundo óleo Beleza O segundo óleo Não Ou melhor O último óleo Que sai Quando a gente faz A troca A gente vai tirar Aqui A gente vai Colocar O abastece Começa a diálise Aqui ó Tá vendo A diálise Ali começa E aí A gente Quer sair limpo Quando sair limpo O óleo Ali Tá trocado Beleza Moçada Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Vamos lá Vamos ver o primeiro óleo Que vai sair Vai Fastlane Olha a cor desse óleo Moçada Olha a cor desse óleo Dá uma olhada Aí Olha a cor Ó Olha que sujeira Impressionante Impressionante né moçada A sujeira desse óleo Moçada Como é que ainda Você tem que ouvir Jornalista Falando que não se troca Óleo de câmbio Ó moçada Esse tambor aqui Tá acabando A gente improvisou Um carrinho pra ele também Vamos dar uma melhorada Depois no projeto Desse carrinho Do óleo do câmbio Ali ó Flash Neg Pegue agarrado na orelha Lá Tira dois litros Coloca dois litros Tira dois litros Coloca dois litros A gente usa o óleo Repsol Moçada Como eu já falei Em outros vídeos Nota 10 Abastece dois litros Aqui Você abastece dois litros E tira dois litros Abastece dois litros Netão Mas como é que tira dois litros Nos óleo Moçada No tempo Tem que ter o tato Tem que ter a técnica Beleza Tem que ter a técnica E aí você faz O abastecimento do óleo Flash Neg Agarrado na orelha O menino de ouro Moçada Foi ele que começou Com o menino de ouro Cortou o cabelo Fez a barba Tá um menino Arceado hoje ainda Além de ser de ouro Tá arceado Né, Flash Neg Aí vamos, moçada Vamos ver Esse segundo óleo Vai sair aqui Quando ele for Começar a diálise novamente E aí a gente já Filma o final Do abastecimento Tá vendo Como o buraco Olha lá Olha a alavanca Viu aí O funil bem localizado Bem no buraco Da vareta Pois bem Como esse Buraco ali da vareta É bem fininho Tem que ser bem devagarzinho Pra bater o óleo E aí nunca Senão Como diz o MIG Meu filho mais novo MIG Gorfa Então dá uma gorfada Eu dei uma gorfada Eu vou dar uma gorfada Aí moçada VVDA Abasteceu Vai lá Partida novamente Vamos ver o óleo Que vai sair Cadê aí moçada Olha esse óleo Direcionante né Muito bem Agora o Alex Fazendo a diálise Quando tiver pronta A diálise A gente vem Mostra de novo Moçada Beleza Então vamos lá A diálise Está pronta Do óleo Do câmbio automático Desta Hilux Moçada Do BDA O óleo repsol A gente usou aí Certo Você já conhece Nosso protocolo Vamos ver a saída Do óleo aqui moçada Vamos lá Vai lá Festeg Ó Já na saída Olha Vermelhinho Olha aí moçada Olha já lá Que beleza moçada Ó Tá vendo moçada Troca 100% Beleza Alex Troca 100% Nota 10 né Moçada Aproveitando aqui Esse papel aqui Que a gente colocou Ali na saída do óleo Eu vou derramar Esse óleo novo Do lado aqui Olha a diferença Nenhuma Quer ver ó Olha só Tá vendo aí Praticamente O mesmo óleo Olha ó Olha essa cor aqui Olha essa cor aqui Tá vendo Ó Claro Aqui 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 ainda O papel Tá absorvendo O óleo aqui Né Aí você olha aqui Ó Ó a cor aqui Olha a cor aqui Onde já absorveu Ó o óleo entrando no outro Ó Você não vê Isso expulsando a sujeira Tá vendo Aí moçada Troca 100% Ó Esse aqui Que absorveu E esse que tá bem absorvido Ó Mesma cor moçada Beleza Então é isso aí moçada E vou resumir com duas palavras Parabéns Essa diálise moçada É a troca 100% Não vou dizer pra vocês Que com máquina Não fique 100% também Fica também Certo Mas Eu ainda não vi vantagem Da máquina Em relação a troca como essa aqui Eu não vi vantagem Essa relação protocolo águia Que essa troca Protocolo águia Beleza Então vocês viram aí O óleo fica 100% limpo Sai limpinho no retorno Coloquei naquele papel ali Claro moçada Do lado do óleo Que eu tirei do câmbio Se absorveu no papel Vocês viram Quando começou a absorver No papel aqui Começou a ficar da mesma cor Certo Muito bem Vocês viram que é idêntico 100% Translúcido E mais Esse câmbio aqui Tá com 300 mil quilômetros Eu acredito que esse óleo É original de fábrica Agora é interessante Esse cliente trocar esse óleo Daqui uns 30 mil Né Fazer uma diálise Aí faz tipo Entre as um flush Com o próprio óleo E depois fazer de 5 em 5 De 50 em 50 mil Beleza Moçada mais uma vez Eu estou mostrando aqui A necessidade real De troca Deste fluido de câmbio automático Necessidade real Portanto Quando você vê Essas pessoas Esses Jornalistas Curiosos Mecânicos O Zeba Falando que não troca esse óleo Bom moçada Quer Argumentação mais forte que essa Quer um fato Mais contundente Que esse Deste vídeo aqui Que eu estou mostrando Repito Caminete com 300 mil quilômetros E acredito que esse óleo Seja original Eu acredito Não estou afirmando Mas acredito Vai dar uma diferença gigantesca Na dirigibilidade Desse carro aí Desse caminhonete Beleza moçada Então é isso aí ó Hilux Mais um Hilux Troca ele de câmbio Beleza Cara Ficada no like Aí moçada Após a diálise Hilux Funcionando Certo Filtro trocado Cárter limpo A gente deixa o carro Esquentar agora Monitora Algum vazamento Alguma coisa E depois Verifica o nível Do óleo Beleza moçada Como não podia faltar Protocolo águia Graxa azul Nos cardãs Beleza Então é isso aí Agora Vamos deixar aquecer Ficar aqui Entrando de trabalho Bora lá Moçada do BDA É muita melodia Aí moçada do BDA A Hilux Que fez a troca De óleo de câmbio Automático De alta quilometragem Moçada O câmbio trocado 300 mil quilômetros Moçada Uma coisa interessante Essa Hilux aqui Foi gasto 17 litros Para fazer a diálise Para chegar naquele ponto Que vocês viram ali Foram necessários 17 litros Moçada A média É 14 Uma média Algumas vão 11 Outras vão 15 A média 14 Nesse caso Específico aqui Tudo indica Que o óleo Era original E tinha 300 mil Km rodados Foi necessário 17 mil Km 17 litros De óleo Fluido De câmbio automático Da Repsol Beleza moçada Então é isso aí Tá aqui a caminhonete Vou mostrar ela Para vocês Por dentro Aqui ó Muito bem moçada Como vocês viram aqui Deixa eu mostrar Para a galera Muito obrigado Olha quem é nosso Tenergrafista A Newt Muito bem moçada Vou mostrar para vocês A quilometragem Certo Olha lá 300 mil E 67 km Beleza moçada Então é isso aí Como eu comentei agora Foram necessários Tira a chave Foram necessários 17 litros Mas ficou trocado 100% Como eu comentei antes Do vídeo Seria interessante Agora uma troca De 25 mil Km No meio Da vida útil Desse óleo Esse óleo Agora Nossa moçada 50 mil Ótima Que ele vai fazer Com óleo de câmbio automático Certo Mas nesse caso aqui Fazer um tipo Entre astros fluxos Com 25 Seria ideal Para manter Essa qualidade Beleza moçada Do BDA Então é isso aí Desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal Classe A Com a Tota Halux Trocando óleo de câmbio automático Moçada Gostou? É top Eu gosto desses vídeos Moçada Eu acho legal Fala aí nos comentários aí E vamos trocar o óleo Moçada Não vai nessa lombra Que não troca Todo o fluido Que é submetido A Elevação de temperatura A Baixa temperatura A Circulação Dentro de componentes Metálicos De conjunto de engrenagens Ele vai sofrer Deteriorização Dos seus aditivos E mais contaminação Pelas partes Móveis Do conjunto Em questão Neste caso Um câmbio automático Que vocês viram Que tinha até É Como é que é Limalhas Grandes De metal Beleza moçada? Então é isso aí E para encerrarmos Com aquela Classe A Total A mensagem A mensagem das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cima Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever No canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Abraço